Morreu. Acabou a bateria. Acabou a bateria aqui, gente. Posso ir pegar uma pilha nova, por favor? Mas o microfone tá funcionando de boa. É, a gente tá escutando normal, é. É só trocar o fone dela, isso. Eu... Enquanto... Quando a gente chega assim, o Chico quer puxar a Dara pra um cantinho. Ok. Pra falar com ela. Ô, Dara. Oi. Eu não sei se... Né? O Morato nunca... Tinha... Né? O Morato nunca tinha... Sumido. Sumido, assim, é. A gente tá há tanto tempo, né? Me preocupa. É, eu tô extremamente preocupada. Eu tô com... Eu tenho um... Presente. Pra te dar... Mano... Ai, é por isso! Agora eu entendi. É... Descreva o objeto, por favor, que você deu de presente pra ela. É um Tamagotchi. Bichinho virtual. É um bichinho virtual. Ele é funcional. A gente tá vendo isso, né? Porque a gente tá perto. Sim, sim. Vocês tão vendo que ele tá dando presente pra ela? Ah, e... Amassou o manual, mas é porque... Tava ali. Gente, que bonitinho! Mas dá pra... Dá pra ler. É... Eu vi também como você ajudou o Xande com o negócio do cachorro. E eu acho que você vai cuidar bem. Ai, eu vou. Eu sempre quis ter um desse. Eu... Eu quero chegar perto do Chico, mestre. Eu vou chegando devagarzinho assim. Eu vou, tipo, ele ver que meu olhinho tá sorrindo assim. Eu fico... A bochechinha do Chico tá toda vermelha.